Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka e estamos aqui no GTA V Guerra de Gangues e se você for novo no canal, já se inscreva, deixa o like aí que ajuda demais e também ativa o sininho para vocês receberem todas as notificações dos novos vídeos. E galera, vamos aqui então com mais um episódio de Guerra de Gangues e hoje chegou o grande dia galera, hoje a gente vai atacar uma delegacia aqui de Los Santos, tá? E a delegacia escolhida vai ser essa aqui galera, ó, essa delegacia, mano, é uma das principais delegacias de Los Santos e a gente vai fazer um ataque e tacar fogo nessa delegacia, mano. Isso aqui vai dar muita confusão, mas o nosso objetivo é expulsar a gangue, eu falo gangue, mas não é gangue, é expulsar a polícia de todos os territórios, meio que fazer a polícia desistir. Então o nosso objetivo é esse, beleza galera? Vambora, já estamos aqui com o Lamar, ele é responsável, tá? Por esses ataques. Franklin, acho que o Franklin tá aqui, não tá não? O Franklin, o Trevor? O Franklin tá no R8, galera, o Trevor tava aqui, mas acho que o Trevor já meteu o pé, mano. Vambora, o Trevor, ele vai montar a gangue dele, esse início de temporada aqui que a gente tá fazendo é com o Franklin, tá? Essa temporada vai ser meio que dividida, né, em duas partes. Primeira parte vai ser com o Franklin aqui, reerguendo a gangue dos Families e depois a gente vai pegar o Trevor pro Trevor montar a gangue dele e recuperar a Sun Shores. Então, nessa temporada a gente tá ajudando todo mundo, né galera? Vambora, vamos saindo aqui então da área dos Families. Nossa, mano, essa M5 aqui é um capricho, né galera? Nossa, esticadinha a braba nela. E lembrando, hein, bora deixar o like pra fortalecer a nossa jornada aí no GTA V Guerra de Gangues, fechou? Vambora, galera. Ó, a delegacia é bem pertinho, mano, 600 metros. É tacar fogo mesmo, viu galera? Já tô até com os Molotovs aqui. Vamos pegar pra cá, ó. Aqui é contramão nessa rua, a gente vai ter que pegar a próxima. Não, mano, não tem ninguém spawnando aqui? Que milagre é esse, velho? Nossa, já tem já. A polícia já tá aparecendo aí em todas as partes, galera. Vamos ver como que tá o movimento aqui. Nossa, só os caras já chegam a como, mano? Nossa, já tomou uma rajada já. Boa, 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 boa. Boa, nossa, velho. Aí não, NPC filha da mãe. Para, para aqui, para aqui, para aqui. Galera do céu, é fogo, hein, mano? Eu tô com quantos? Eu tô com 25 Molotovs aqui. Boa, boa, boa. Caraca, velho, eu quero reforço de carros. Reforço de carros. Vamos fazer um ataque aqui. Boa, boa, boa. Galera, convoquei a gangue dos families, mano. Tá muito forte os caras aqui. Os caras têm que sentir a pressão. Têm que sentir a pressão dos families. Tive que convocar, galera. Recarrega, recarrega. 81 a 111, mano. Caraca, a polícia brotou demais aqui. Ali já é os families. Tem escopeta, velho? Pega a escopeta desses caras, senhor. Vamos pegar as duas aqui. Munição, munição. Isso, eu quero a escopeta. Peguei a escopetona aqui, galera. Vamos lá que eu vou tacar fogo na delegacia. Cambada de polícia, filha da mãe. Nossa senhora, eu tô todo baleado aqui, rapaziada. Vai abaixadinho, vai abaixadinho. Olha os caras aqui, ó. Toma, lapada na cabeça. Toma, lapadona. Toma, lapadona, hein. Caraca, velho. Eu ainda vou pegar de quebra esse território aqui, galera. É confronto com a polícia, mano. Vai descendo, vai abaixadinho. Vai abaixadinho. Aperta o pé lá, mano. Essa de choque aí é perigosa, viu? Abre essa delegacia, isso. Galera, invadimos a delegacia, mano. Toma ali, filha da mãe. Toma ali. E toma ali, galera. É fogo na delegacia, rapaziada. É fogo na delegacia. Ai, eu vou pegar fogo também aqui, rapaz. Taca fogo em tudo. Taca fogo em tudo. Colocamos fogo, galera. Deixa a delegacia pegando fogo. Desce aqui, desce aqui, desce aqui. Mano, e o Lamar, galera, ele parece que... O cara é brabo, mano. Ele custa morrer, mas quando morre também já era. Caraca, velho. A gente tá apanhando, não tá entendendo, não. Ah, a polícia tá nascendo ali dentro. Cê tá doido, velho. Toma, que aqui a cana... Aqui, como é que... Eu até esqueci o ditado. Ah, achei onde que eles tão nascendo. Vou tacar fogo bem. Não, onde que eles tão nascendo, galera? Acho que é aqui, hein? Isso, pega fogo em tudo. Pega fogo em tudo, mano. Quero acabar com esses caras. Tá nascendo em cima. Tá nascendo em cima. Em cima. Quero ver se eles vão ter audácia de descer aqui. Tá nascendo lá na parte de cima, rapaziada. Dá pra preparar uma emboscada boa aqui pra eles, ó. Ai, caralho! Tão vindo lá de cima, hein? Tomar cuidado, velho. Vamos tomar cuidado. Ó, galera, a gente tá com... Não, a gente não tá mais com vantagem, né? Não, na verdade, a gente tá com uma vantagem sim. Tá com uma leve vantagem, galera. Mano, ataque insano na delegacia, hein? Tá maluco, velho. Representou aqui a gangue hoje, galera. Representou demais. Pega esse ponto. Pega esse ponto logo. Tá maluco, galera? Que ataque foi esse na delegacia de Los Santos, mano? Nossa senhora! Tá maluco, rapaziada. Mano, eu quero uma arma melhorzinha. Essa aqui que é boa, não tem jeito. 7-3 a meia-1, velho. Já é nosso já isso aqui só. Isso aqui já é nosso, rapaziada. Nossa, ali, 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 ali. Tem uns caras... Ah, o helicóptero veio deixar mais policiais aqui, ó. Foi isso que aconteceu, galera. Bora, polícia. Aqui vocês não entram mais, não, mano. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Tá vindo um carro aqui, ó. Uma moto. Boa. 7-1 a 5-2, né? Eu acho que a gente vai ter que invadir a delegacia, velho. Vai ter que invadir a delegacia lá, galera. Vamos subir lá em cima. É o jeito. 68 a 51. A gente tem que achar esses caras. Eu acho que eles estão tudo aqui dentro mesmo. Nossa, mano. E os famos eles estão invadindo. Vai, 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 vai. Mano, vamos subir, senhora. Ai, caraca. Os caras estão tudo aqui, velho. Olha o foguinho, olha o foguinho. Olha o foguinho. Nossa senhora. Ai, calica. Não, não deixa o fogo alastrar, não, irmão. Vem, nós não temos que passar por esse fogo aí, velho. Olha o churrasquinho, olha o churrasquinho. Relaxa, 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 relaxa. Pera aí. Ai, meu Deus, eu tô pegando fogo. Que merda, velho. Relaxa, relaxa. Relaxa. Ah, velho. Vai subindo, vai subindo. Vai subindo. Tem um cara por trás aqui, ó. Tem não, tem não, tem não. Nossa, matamos, parceiro. Nossa, galera, eu tomei a rajada, mano. Ih, acho que agora o Lamar já se foi, hein. Reage, Lamar. Reagiu, não. Vamos, 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 vamos. Sem chance, galera. Do Lamar reagir ali agora, velho. O cara tá com a escopeta automática, mano. E você tá lá fora? Nossa, arma de choque é muito apelona. Caraca, mano, eu tô preso aqui, galera. Vai, mano, pula. Nossa, não tô conseguindo subir, não. Os caras tão descendo, os caras tão descendo. Filha da mãe, velho. Filha da mãe, esse cara é de choque. Toda hora ele me pega. Mata, 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 mata. Mano, já era, galera. Mano, dominamos a delegacia aqui de Los Santos. Tá maluco, velho. Mais respeito, por favor, pela gang dos families, viu? Porque esse ataque aqui de hoje... Olha os caras lá embaixo, mano. Toma a rajadona daqui. Mano, vocês têm noção que a nossa gang dominou a delegacia? Tá maluco, cara. Tem que respeitar, galera. O jogo tá lindo, hein? Em 4K. Mano, eu não sei qual reshade que eu tô usando aqui, mas... Tá bonito esse reshade, galera. Deixa eu dar uma olhada. E tem uns efeitos ali que tá ainda. É o Saimi F83, puro irrealismo. Tá bonito, velho. Gostei desse reshade. Vou ter que dar uma reinstalada no meu reshade aí, porque tem alguns efeitos que estão vermelhinhos ali. Então, pode estar faltando alguma incrementação, tá ligado? Mas o jogo tá muito bonito, galera. E tá muito fluido, tá? Com esse reshade, com esse mod gráfico. É difícil, mano, você deixar o GTA V fluido desse jeito aqui, com essa quantidade absurda de mods que eu uso. Isso aqui, galera. Mod gráfico no talo. GTA V no Ultra. Tudo no Ultra. E... O que mais que tem? E em 4K, né, mano? Em 4K já pesa bastante. Então, a placa de vídeo tá estourando aí. Mano, a gente dominou, mas eu não tô vendo a polícia mais não, galera. Tá faltando 14 membros ali pra gente poder eliminar. Vou entrar aqui no carro aqui. Ó, os families agora já tá dando rolê de boa aqui, já. O território da polícia. Ó, os caras aqui ainda. Ah, tem um ponto aqui embaixo, ó. Vamo lá. Vamo mostrar os caras ali. Que isso, velho? What the fuck mesmo, mano? What the fuck mesmo? Vamo, 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 vamo. Vamo, Miss Amoré. Vamo, Miss Amoré. Oh, é muito louco a guerra de gangues, galera. Olha isso aqui, mano. Olha o cenário que fica. Olha os caras de motocuna, velho. Cês viram, mano? O cara tá andando de motona ali ainda. Já era, galera. Eu acho que esse foi um ataque... Um dos ataques mais insano que a gente já fez, viu? Chegamos tacando fogo na delegacia. Só mais dois e já foi. É, segura, viu, mano? Já, já o Trevor vai pegar as favelas, galera. Por enquanto a briga é com a polícia aqui, tá? Os families. O Trevor vai querer as favelas. Mas vamo que vamo. Eu vou pegar... Boa, véi. Vou meter o pé que agora a polícia vai... Vai vir com força total. A gente deu o recado, né, galera? Mano, aconteceu alguma coisinha lá no interior. Galera, que gangue é essa, mano? É um roxo bem escuro, véi. Que porra de gangue é essa que eu nunca ouvi falar? Mano, nessa temporada tem muita gangue nova. Cês viram um roxo bem escuro, mano? Não tô conseguindo ver que cor que é essa. Não dá pra ver, não. É essa aqui, véi, ó. Olha essa cor, galera. E nem tá mostrando, tá ligado? Nem tá mostrando, mano. Doideira, hein? Vambora. Sai voado, galera. O carro tá aqui todo quebrado já. Ataque bem feito é ataque desse jeito aí, mano. A gente esculachou a polícia. Eu acho que a única gangue que bate de frente com a polícia hoje... É a gangue dos families, mano. Ó, a polícia tá pianinha, véi. Olha isso aqui, galera. Ela é pra que a polícia tá atirando no meu carro, mano. Será que o recado foi bem dado, tá ligado? Que isso, irmão? A gente botou mesmo, galera, a polícia pra correr, véi. Gostei, hein, mano? Acho que deu boa. Cadê o... Eu tenho que voltar pra ser o Franklin. Cadê o Franklin? Nossa, essa M5 aqui, ela ficou toda desbeiçada. Eita, mano. Foi mal, hein? Vai atirar em mim? Você tá louco? Olha os caras, mano. Os families querendo atirar em mim. Ah, pronto. Agora eu vi mesmo. Mano, olha o estado que ficou essa M5, galera. Tá maluco, mano. Ô, o Lamar ficou ferido, viu? Por isso que eu trouxe o carro dele aqui de volta, galera. O Lamar quase foi de F, né? Depois a gente vai fazer o resgate dele. E aí, Franklin? Vai a boa, mano. O ataque que foi lá foi um sucesso, mano. Deu pra dar um arregaço na polícia. Acho que a gente não vai ter problema com a polícia mais, não. Fechou? Então é isso, meu garoto. 1.374.000 na gangue, hein? Olha o que o Franklin já tá andando, galera. Tá de nave, mano. R8, né? Ô, mano, você podia vir comigo. Entra aí. Relaxa, mano. Vou matar você não, pessoal. Você é parceiro. Entra aí. Galera, quando eu aperto pra recrutar, tá dando alguma coisa aqui, mano. Eu tô achando que é no mod Richmond, mas eu nem sei qual mod é esse. Aparece essa notificação. Deixa eu dar uma resinha aqui. Vamos saindo aqui. Eu vou dar uma pequena patrulhada nos territórios. Só pra gente ver como que tá a polícia aí nos territórios dos families. Nossa, esse R8 é muito baixo. Tá maluco. Dá uma esticadinha aqui, galera. Ah, filha da mãe. Retrovisor. Carniça. O cara não olha retrovisor, galera. Ah, mano. Parece que tá mais suave, viu? Eu passei por várias viaturas. Vamos ver se a gente acha mais viatura aqui perto patrulhando. Sem caçar confusão, mano. A gente só quer cobrar os aluguéis aí dos territórios e ficar de boa, mano. Quero confusão com o policial, galera. Nossa, um parceiro aqui, velho. Aí você se pede também, né, velho? Ah, aqui não é território nosso, não. Agora a polícia tá me atacando aqui, galera. Informações. Líder da gangue dos families está no território. Todo mundo vai querer minha cabeça agora. Mano, entrando em território inimigo, galera. Tá tendo operação da polícia aqui ainda. Vai, 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 vai embora, vai embora. Quero tretar não, polícia. Tá maluco, velho. Ah, mas eu nem dei uma estrela, galera, de perseguição. É porque eu invadi o território deles. Eu tenho que patrulhar os meus territórios, né? E não o território da polícia. Mas tá de boa. Tirando esse... Esse pequeno incômodo aí. Mano, e os caras tão atrás de mim de helicóptero, velho. Não, mano, a gente tem que dominar mais territórios, galera. A polícia tá dominando muita coisa ainda. Mano, vamos ver o que que vai acontecer nos próximos episódios aí. Eu vou derrubar esse helicóptero. Vocês tão achando que eu tô de brincadeira, né? Vai derrubar o helicóptero, velho. Autorização pra derrubar. Vai, vim pra treta? Vamos ver se vocês vão vir pra treta. Vai ter que aguentar a rajada, viu? A rajada vai ser pesada aqui, ó. Pode atirar, pode atirar. Até derrubar, hein? Caraca, mano, ele copa que tu aguenta atirar desse jeito. Só no jogo mesmo, porque se uma vida real já era pra ter derrubado, galera. Nossa, agora foi. Que isso, velho? O copa que tu caiu inteiro ainda? Ah, maluco. Agora eu explodir, foi tudo. Segura, bebê. Tá maluco, galera? Tem que respeitar a gang dos families, hein? Dinheirão na conta. O Franklin, mano, tá conseguindo levantar uma grana boa aí com esses territórios que ele pegou, viu? Tá dando muito dinheiro, galera. Acho que tá dando em torno de 60 mil por dia o aluguel desses territórios. Olha como que a gente conseguiu reerguer... Nossa, cara. Eu não pegue, galera, o território da delegacia, mano. A gente vai ter que laupar. Galera, olha como que a gente conseguiu reerguer a gang dos families muito rápido. Mas o que ajudou foi o assaltar o banco, né, mano? Deu muito dinheiro. A gente levantou a grana muito rápido. Então isso foi primordial pra reerguer a gang dos families. Mano, a gente só tá de passagem. A polícia tá atrás de mim, velho. Engraçado que não apareceu as estrelas. É atrás de mim mesmo? Delegacia é nossa, respeita. O pain aqui, galera. É atrás de mim mesmo, mano? Nossa senhora, e é atrás de mim, galera? É porque não apareciam as estrelas ali, mano. Vamos ver se os caras vão ter disposição. Tem que ter disposição, mano, pra eu poder me pegar. Não, já deu, já deu, já deu. Galera, eu quero deixar esse vídeo focado aí nesse ataque na delegacia, tá? Por isso que eu não vou fazer mais ataques hoje. Até que o ataque não foi tão demorado. Foi... Eu acredito que foi até meio que fácil, tá? Fazer o ataque lá na delegacia. Mas o Lamar também, mano, ele foi de F praticamente, né? A gente vai ter que pagar um plano médico insano pra ele, pra ele se recuperar. O cara tá todo baleado. Vou parar o R8 aqui. Fechou? Então, galera, vou finalizando o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Ataque na delegacia com sucesso. E é isso. Vou finalizando, ó. Pra você que assistiu o vídeo até aqui. Deixa aí nos comentários, galera. Fogo na delegacia, fechou? Vou finalizando. Falou e fui! Fui!